Formada em turismo pela Universidade de Brasília, Mariana Radish trabalha hoje na Embaixada do Reino Unido. Uma experiência fora do país ajudou a abrir as portas do mercado de trabalho para ela. Em 2014, quando ainda era estudante, Mariana conseguiu uma bolsa para se aperfeiçoar no exterior. Durante três meses, ela participou do Programa de Qualificação Internacional, PQI, do Ministério do Turismo, justamente no Reino Unido. Se você é aluno, está estudando turismo, gastronomia, hotelaria, e você tem interesse em conseguir uma qualificação profissional no exterior, no Reino Unido, um dos melhores países para se estudar no mundo. E para quem tem esse interesse, há uma nova oportunidade. A partir da próxima segunda-feira, serão abertas inscrições para quem quiser concorrer a uma bolsa de estudo no exterior. Serão 120 vagas para estudantes de turismo, de faculdades públicas e particulares. Mas os interessados devem atender alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. A oferta de bolsas para a qualificação no exterior é uma das iniciativas do Plano Brasil Mais Turismo, com investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais do Ministério do Turismo. Nós vamos dar oportunidade a 120 brasileiros de irem ao Reino Unido estudar turismo e hospitalidade, para que a experiência do Reino Unido nos sirva para qualificar melhor a nossa população que pretende trabalhar com turismo. A viabilização das bolsas de estudo será feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso em uma instituição britânica terá formato exclusivo para o programa de qualificação do Ministério do Turismo. Com cerca de 11 semanas de duração, terá aulas teóricas e práticas. Para quem já participou desse intercâmbio, como Mariana Radish, esta é uma experiência enriquecedora e fundamental para a carreira. Eu pude aprender muito nesses três meses de qualificação. considero que isso foi essencial para alavancar a minha carreira profissional e tenho certeza que os próximos alunos também vão achar a mesma coisa.